E aí galera do vídeo show, esses dias a Amanda, minha personagem em Malhação, soltou uma pérola, falou que mulher paçoquinha só se dá mal. Vocês sabem o que é uma mulher paçoquinha? Então confere aí o VT. A gente tem que ser durona, não pode bancar paçoquinha não. Como é que é parado, hein? Paçoquinha? É, paçoquinha, doce e desmanchando. Se eles descobrem que você tá paçoquinha, eles te pisam em cima. Vamos ver o que os meus colegas de Lenco pensam a respeito disso. E a partir de agora eu tenho 3 minutos e 54 segundos pra saber a opinião da galera. Vai, 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 rápido, rápido, rápido. Ih, vou atrás das pessoas agora. Tem alguém aí? Vamos caçar alguém? Felipe Dito! Meu amigo Felipe Dito, tô aqui fazendo repórter, 3 minutos e 54 segundos. Então você tem que ser muito breve, tem que raciocinar muito rápido, tá bom? O que você pensa de uma mulher paçoquinha? Você se interessa por ela? O que que é mulher paçoquinha? Ah, então eu vou explicar porque ele não sabe. Mulher paçoquinha, a Amanda falou que mulher paçoquinha é uma mulher que se desmancha e o homem vai lá e pisa em cima. A mulher doce que se desmancha e o homem vai lá e pisa em cima. Você concorda com isso? Você acha que a Amanda tá certa ou tá errado? Não, eu acho que tá errado. A mulher não tem que se desmanchar por homem nenhum, entendeu? Só se ela estiver amando. E o homem não tem que pisar e a mulher que tá desmanchando. O que ele fez por merecer, se a mulher tá gostando dele, não tem que pisar em cima. Nossa, que bonito! Não sei se eu concordo ou não. Se mulher é paçoquinha, o quê? Mulher paçoquinha é doce e se desmancha toda. Você concorda com isso? Concordo. Não pode ser paçoquinha, também não pode ser pé de moleque. Tem que ser marshmallow. O que seria uma mulher pé de moleque? Muito dura, muito cheia de coisas duras e eu não gosto de pé de moleque. Entendi. Muito obrigada. Foi. Vem, 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 vem rápido o video show. Mulher paçoquinha é doce e se desmancha. Você acha que todo homem pisa em cima ou tem aqueles homens que gostam de mulher paçoquinha? Eu acho que eles pisam em cima, não tem como, não tem como. Tem que ser pé de moleque, praticamente. Duro, sabe? Que engraçada, Laila usou essa mesma expressão. Ah, é? Pé de moleque. Então, galera, o tempo tá passando e nada como o refeitório pra encontrar pessoas conhecidas. Você é um homem que gosta mais das mulheres paçoquinhas ou mais das mulheres rapaduras, aquelas duronas? Mais da mulher paçoquinha. Ai, que bonitinho. Ele é um menino que se desmancha pelas mulheres. Mas me fala mais, você já teve muitas namoradas paçoquinhas? Eu nunca namorei, mas os meus rolos foram mais rapaduras, por isso que não era deu certo. Por isso que eu nunca namorei. Icarus, nossa, quantas pessoas que eu encontrei aqui. Acho que as pessoas têm que ser assim, normais, entendeu? Acho que as pessoas têm que... Pô, tem um relacionamento bacana, seguro, sabe? É... Acho que os homens podem ser um pouco durões às vezes, mas também muito meigos, entendeu? As mulheres é a mesma coisa. Acho que tem uma coisa assim de dosar, entendeu? Ai, obrigada, você falou tão rápido assim, valeu, 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 tchau. E você, Ju, você é uma mulher paçoquinha, você sempre se dá mal, às vezes não se dá mal. Como é que é pra você? Como são os seus relacionamentos? Olha aqui, esse termo eu não gosto muito, tá? Mas já que estamos falando desse termo, eu sou, eu sou paçoquinha, assim. Porque sou doce, gosto de dar carinho, muito carinho, muito amor quando eu tô com a pessoa. Mas não me dou mal, não. Eu acho que os homens estão mais carentes, estão precisando de mulheres, assim. Daniel Hertao! Então você tem que ser muito rápido. A gente tá querendo descobrir se uma mulher paçoquinha te interessa ou não. Uma mulher paçoquinha? Doce se desmancha. Doce se desmancha. Me interessa, lógico. Por que não as mulheres paçoquinhas, né, gente? Eu acho que me interessa, sim, por que não? Você acha que mulher paçoquinha enjoa muito, assim, enjoa muito fácil? Porque elas estão sempre lá todas te derretendo, falando, ah, você é linda, meu príncipe encantado. O que você acha? Ah, eu acho que uma mulher paçoquinha que é sincera tem o seu valor, né, gente? Uma paçoquinha sincera, eu acho que a gente tem que dar valor, porque se for com sinceridade, acho que é válido. Tiago Rodrigues! Tudo bem? Olha só, eu tô fazendo uma matéria, então você tem que falar muito rápido pra mim. O que você acha de uma mulher paçoquinha? Aquela que é doce, se desmancha, o homem vai lá e pisa em cima. Adoro, adoro mulher paçoquinha, adoro, queria uma. Você é mulher paçoquinha? É, então, vamos falar de você. Você prefere uma mulher rapadura ou paçoquinha? Você já teve das duas? Como que é? Rapadura é durona. Eu prefiro rapadura, mas ela tem que ter um pouquinho de paçoquinha também. Então me fala outra coisa, Tiago, bem rápido, porque o tempo tá passando. Você, 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 você já teve outros relacionamentos assim, rapadura, paçoquinha? O que você preferiu? Ah, eu sempre preferia... Ai, acabou, não deu tempo. Tchau, tchau. E aí O que é isso?